O ano era 1994, o grande São Paulo de Tele Santana, estava em busca de seu terceiro título da Libertadores, e teria pela frente a União Espanhola, equipe chilena, que tinha no seu elenco, o melhor jogador da competição, até aquele momento, José Luis Sierra. O São Paulo conseguiu eliminar a equipe chilena, em dois grandes jogos, mas viu brilhar um jogador que encantou o mestre Tele, que logo viu nele o meio ideal para substituir o ídolo Raí. Pediu sua contratação, o tricolor fez uma proposta de 1,2 milhões de dólares para contratar o atleta, e conseguiu. Sua chegada foi apoteótica, com direito à recepção da torcida e chegada de helicóptero. Pagou 1 milhão e 200 mil dólares pelo maior astro do futebol chileno, certo de que terá retorno. E a hora de Sierra provar que o investimento foi correto está se aproximando. Por enquanto, os torcedores só puderam festejar a chegada do ídolo. Uma contusão adiou a estreia do Meia, mas agora, ele já está pronto. Com todas as expectativas criadas no Meia, terminou tudo em frustração e decepção, pois o atleta não mostrou em campo seu grande futebol e sua altíssima habilidade, que já havia mostrado antes. Sierra mesmo com sua qualidade, não conseguiu se adaptar ao estilo do futebol brasileiro e nem ao do time de Tele Santana. Teve até um bom início, mas uma lesão no joelho atrapalhou ainda mais Sierra, isso também foi fundamental para o jogador não conseguir render o esperado. Sierra deixou o São Paulo, após o fim da temporada de 1995. Nesse período, o chileno atuou em 43 jogos, marcou 3 gols, conquistou 2 títulos pelo clube e ficou marcado como uma grande decepção. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, até a próxima.